Se você sente como se fosse um estranho no ninho, sempre fez perguntas que religiões, escolas filosóficas não te responderam, está buscando a verdadeira sabedoria ou conhecimento interior, essa sessão de vídeos é pra você. Nós iremos estudar hoje a iniciação Agnose Moderna ou Autoconhecimento. Nós temos um problema muito grande hoje em dia, nós temos bastante informação, porém pouquíssima sabedoria, você já deve ter percebido isso quando você vai lá no seu celular, joga o Deus Google e te responde tudo que é informação, cotação do dólar, clima, quem que é o presidente, coisas desse tipo. Porém ele não nos responde o que eu devo fazer da minha vida, qual é a minha verdadeira vocação, da onde eu vim, pra onde eu vou, quem realmente eu sou. Pra responder essas perguntas eu preciso de sabedoria, e isso é o que tinham os grandes gêneros da antiguidade. Pensa comigo, imagina comigo, será que Sócrates fez faculdade? Será que Leonardo da Vinci fez faculdade? O que eles tinham que ninguém mais tinha? De onde veio esse talento? Veio de cá, de sabedoria. Como que a gente atinge sabedoria? A gente precisa de algo muito especial, que é chamado consciência. Para o Oriente, o homem incidental, no geral, ele é um ser adormecido, adormecido pra sua própria realidade. Ele vive com a mente a mil, sempre remoendo o passado ou esperando ansiosamente pelo futuro. Nunca no momento presente. Ele se esquece do seu mundo interior. E é ali que é a fonte de toda sabedoria, de toda sapiência. Quando eu estou consciente, eu estou percebendo. Eu estou com a minha percepção ativa. E é ali que surge, começa a surgir esse processo de autoconhecimento. Escolas da antiguidade que estudavam isso, eram chamadas escolas de sabedoria ou escolas gnósticas. Gnosis, significa conhecimento. Os antigos gregos tinham duas palavras para conhecimento. Eles tinham a palavra de episteme, que significa conhecimento informativo de tudo que eu adquiro em fonte externa a mim. E Gnosis, de tudo que eu adquiro de uma fonte interna. Como assim, Vitor? Por exemplo, se eu vou aprender inglês, pra onde que eu vou? Inglês. Eu vou pra uma escola de inglês. A fonte de conhecimento está externa a mim. Se eu vou aprender matemática, lá, fazer Kumon. Eu vou pra uma escola de Kumon, vou pro cursinho. Música. Pra onde que eu vou? Uma escola de música, não é mesmo? Tudo isso aqui é conhecimento epistêmico. Eu adquiro de fontes externas a mim. Porém, se eu quero a genialidade na música, me tornar um grande artista, me tornar um grande inventor através da matemática, me tornar um grande poeta, eu preciso de algo a mais. Esse algo a mais que é a Gnosis. Você pode falar, mas Vitor, como que eu adquiro isso? Como que eu desenvolvo isso? Como que eu atinjo isso? Eu preciso acreditar em alguém? Ter algum mestre? Ter alguma prática especial, super secreta ou coisa do tipo? Não. Acessar o conhecimento gnóstico não exige nenhum avatar, mestre, professor, guru, métodos, meditações, nem mantras. Apesar que meditações e mantras e práticas desse tipo são auxiliares, podem te ajudar, mas não exigem. No fundo, toda escola gnóstica se baseia em uma única coisa, ou na única pergunta. Como desenvolver minha consciência? Porque se eu encontro adormecido, eu preciso acordar, não é mesmo? Você fala, mas Vitor, eu estou acordado, eu estou olhando esse vídeo, não estou olhando esse vídeo. Já tomei café, estou de pé, como não estou acordado? Não é bem assim. A gente vive mesmo, lá no dia a dia, a gente sai para o trabalho, põe a mão no bolso, cadê meu celular? Ou será que eu desliguei o fogão mesmo? Ou, putz, cadê minha chave do carro? A gente começa a ver que 98% do nosso dia nós estamos em consciência. Isso é bem importante de começar a perceber, porque a gente começa a perceber que tem muita coisa que a gente ignora. Indo mais a fundo aqui, o homem não só ignora, ele ignora que ignora. Isso é muito importante, porque dentro dos estudos gnósticos, quando a gente começa a perceber que nós estamos inconscientes, é o primeiro passo para despertar. Como que eu desperto? Como que eu começo a exercitar esse despertar? Então, eu começo através de algo que nós chamamos aqui de chave sol. É a primeira técnica para exercitar esse despertar. Nós somos adestrados, desde criancinhas, no banco de escolas, a sempre estudar as coisas de fora. Tu sabe a história do Brasil, você sabe a reprodução. A gente estudou em biologia, reprodução de samambaia, né? Também quando combina DNA e coisas do tipo, asão, asinho, de orvilha, matemática, juros compostos, logaritmo. Nós estudamos um monte de coisa em planos de escola. Porém, nós nunca estudamos a nós mesmos. Falar das coisas externas é muito fácil, porque eu consigo pegar, eu consigo ver este vídeo, eu consigo tomar um copo de café, eu consigo perceber o café, eu consigo perceber onde eu estou sentado. Quando eu falo de nosso mundo interno, ele é um pouco delicado, porque como que eu vou pegar um pensamento, uma emoção, como que eu vejo isso? Nós não estamos acostumados, nós precisamos desenvolver um sentido para adentrar em nosso mundo interno. Como que eu desenvolvo isso? É através da chave sol. Então, nós dividimos a nossa atenção em três partes. Sujeito, que é a primeira pergunta. A segunda pergunta, objeto. E a terceira pergunta é lugar. Eu literalmente vou me perguntar quem eu sou, o que eu estou fazendo e aonde eu estou. Quem eu sou? Quem realmente eu sou? Além de nossos papéis sociais, além de nossos rótulos, quem realmente eu sou? Engenheiro, advogado, pai de família, irmão, um ser humano, um terráqueo, uma alma com corpo ou um corpo com uma alma. Quem realmente eu sou? O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou fazendo isso agora? Por que eu estou nesse trabalho, nessa faculdade? Nesse grupo social? Nesses grupos de WhatsApp? Por que eu estou fazendo isso? Terceiro, aonde eu estou? Onde eu estou fisicamente? Olha, ao redor. Onde eu estou emocionalmente? Intelectualmente? Que tipo de pensamento está em meu mundo interior agora? Que tipo de emoção está em meu mundo interior agora? No fundo, esta chave para a gente desenvolver esse sentido, chamado sentido da auto-observação. Começar a observar a nós mesmos. É dali que a gente desenvolve sabedoria. Se você quer deixar de ter só informação e quer desenvolver sabedoria, desenvolva a sua percepção. E isso nada tem a ver com doutrina, mestres, ritualísticas, ou meditações, ou localizações, ou práticas especiais. É simplesmente uma profunda e íntima recordação de si. E é o primeiro passo ao autoconhecimento. Isso nós chamamos de iniciação, agnose moderna. Quando eu começo a perceber que no fundo o mundo é uma ilusão, isso existe uma única coisa real, que é o interno. Eu começo a perceber que doutrinas, religiões, são meras trivialidades. Ou como diria o primeiro agnóstico, o venerável mestre viu o fracasso de todas as religiões e se converte em sua própria religião. Começamos a perceber que o mundo tem muito ruído. E começamos a nos sintonizar com algo além do tempo e do espaço. Algo que sempre esteve aqui. Só que pela correria da vida, nós deixamos isso passar. Infelizmente, focamos mais no externo e pouco no interno. Quando eu começo, então, a colocar atenção nisso, eu estou começando a me iniciar nessa sabedoria oculta, interna, chamada agnose. Tchau.